A primeira visita do Comitê Olímpico dos Jogos Rio 2016 foi concluída hoje aqui na capital. Manaus lidera o ranking de cidades que mais vendem ingressos para as partidas de futebol. Os detalhes com o repórter Amaral Augusto. Pois é, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 esteve na capital amazonense por três dias para a elaboração daquele que é o primeiro relatório de visita técnica, principalmente avaliando as condições da Arena da Amazônia, palco dos Jogos Principais, seis ao todo e também dos centros de treinamento. E a impressão foi das melhores. Foram também vistoriados ou visitados alguns hotéis da cidade de Manaus, onde possivelmente irão receber as seleções olímpicas e também a parte de live site, ou seja, possíveis locais de Manaus onde irão ocorrer as festas, onde, como a FIFA chamava de fanfest, o Comitê Olímpico chama de live site. Eles tiveram uma impressão bastante positiva. Parabenizaram aqui a nossa Arena da Amazônia pela organização, pela estrutura, pela conservação, principalmente, da nossa arena, uma vez que eles mesmos falaram que tem outras arenas aí que já estão totalmente desgastadas. Uma outra informação bastante importante diz respeito ao próprio legado da Copa. Manaus lidera o ranking das cidades mais procuradas para a compra de tickets para assistir aos Jogos Olímpicos de futebol na Arena da Amazônia. O comitê nos deu essa notícia hoje pela manhã que Manaus é a primeira cidade no ranking em venda de tickets para assistir às Olimpíadas aqui em Manaus. Então, isso é um sinal muito bom. Isso é um sinal fruto de todo o trabalho que foi feito na Copa do Mundo e que está sendo agora, estamos colhendo esses frutos. Nesta visita técnica, não foram avaliados, por exemplo, aspectos da mobilidade urbana. Esse trabalho fica para um outro comitê que deve fazer visita técnica em Manaus a partir de agosto. Faltam 436 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Manaus já vive a expectativa porque o primeiro jogo na Arena é antes da abertura, faltando apenas 435 dias para termos, finalmente, Manaus como cidade olímpica e sede de jogos de futebol. Fica na torcida agora, né, para que a gente tenha nos sorteios jogos bons na Arena da Amazônia para repetirmos, e quem sabe melhor ainda, o espetáculo que foi nesta Arena durante a Copa do Mundo 2014. Amaral Augusto, para o Jornal em Tempo. O IBGE divulgou hoje uma pesquisa sobre a situação econômica do Amazonas referente a 2012. Nas estatísticas, Manaus está entre os 10 municípios brasileiros com a maior produção industrial. Os dados da pesquisa são de 2012. Nela, o IBGE constatou que Manaus teve um bom desempenho industrial, isso há dois anos. De acordo com o último levantamento do IBGE, Manaus é o segundo município do país com a maior produção industrial. A cidade representa 3% de tudo que é produzido no Brasil. A pesquisa apontou que a produção industrial amazonense chegou em 62 bilhões de reais, número significativo que se aproxima com os índices do Estado de São Paulo. Lá, o valor da produção ficou em 63 bilhões em 2012. Todas essas pesquisas econômicas, elas retratam de forma mais aferida possível a condição e a realidade da economia e da sociedade da região. As estatísticas de 2012 podem ajudar as empresas do Amazonas a se planejarem para os próximos anos e, consequentemente, contribuir com a geração de riquezas no país. A pesquisa é anual. Hoje, técnicos do IBGE e órgãos envolvidos apresentaram a metodologia usada na coleta de dados. Com foco principalmente nas empresas do setor industrial, para chamá-los, mais uma vez, a colaborarem com o preenchimento das informações das pesquisas econômicas da área de indústria, comércio, serviço e construção. As informações vão compor o Sistema Estatístico Nacional e o Sistema de Contas Nacionais, responsável pelo produto interno regional e nacional, que é a soma das riquezas produzidas. Outros dados sobre a produção de 2013 serão divulgados de junho a agosto deste ano. Pois é, mas a crise atual, a crise econômica, afeta já o polo industrial de Manaus. Não bastassem as demissões, greves se repetem e os prejuízos acumulam. No setor de vistoria da SUFRAMA, pilhas de notas paradas. Quem veio despachar o documento teve transtorno. Com apenas 30% dos servidores atendendo, a espera era grande. Desde as 5 horas da manhã. E até agora nada. Até agora nada. E aí não tem expectativa de te atender hoje? Não, não tem expectativa. A demora no atendimento é sinal de prejuízo. Prejudica cliente, prejudica nós, que somos agentes de cargas, sobrevivemos disso. A SUFRAMA diz que cumpre a lei atendendo com 30% do efetivo. Dessa forma, medicamentos, alimentos perecíveis, da cesta básica, materiais médicos hospitalares, essas questões que são essenciais para a sociedade, não estão sofrendo prejuízo. Com a greve dos servidores da SUFRAMA, o prejuízo das empresas chega a 300 milhões de reais por dia. Mas agora esse número deve ser ainda maior. Isso porque os motoristas dos ônibus especiais pretendem também parar as atividades. Cerca de 2 mil ônibus vão parar de circular amanhã. Com isso, 140 mil trabalhadores do distrito vão ficar sem transporte. A gente estamos pedindo o Vale Refeição e o Vale Lanche, 15% de aumentos. Onde eles vieram oferecer 6% agora, dia 1º de junho, e 2% só a partir de janeiro. Não estão dando nem inflação, porque a inflação está 8,3%. Seu Vandir trabalha na empresa há 17 anos e diz que nunca viu uma crise como essa. Nós tivemos uma que eu não estou bem lembrado há um ano que teve movimento que se furaram o pneu de carro pela rua, mas eu creio que esse ano é a pior devido à situação que hoje o Distrito Industrial está oferecendo. No primeiro trimestre do ano, a queda do faturamento das empresas foi de 6,36%, resultado da baixa nas vendas que reduziu a produção e os empregos. Em março deste ano, foram perdidas 12 mil vagas no Polo Industrial de Manaus. Lamentavelmente, isto só tende a agravar ainda muito mais a situação. Queremos dizer muito claro que nós não estamos contra, mas eu acho que o momento é muito inadequado porque vem piorar tudo aquilo que nós estamos tentando recuperar no momento. Queda na produção, diminuição do faturamento, demissões, férias coletivas. O cenário econômico das indústrias de Manaus está cheio de dificuldades e incertezas. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho